Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu pequenininha Mostro a mãozinha E faço ela dançar Eu fecho Eu abro E volto a guardar Mostro a outra mãozinha E faço ela dançar Eu fecho Eu abro E volto a guardar Mostro as duas mãozinhas E faço elas dançarem Eu fecho Eu abro E volto a guardar Mostro a outra mãozinha E faço ela dançar Eu fecho Eu abro E volto a guardar Mostro a outra mãozinha Mostro a outra mãozinha E faço ela dançar Eu fecho Eu abro Eu abro E volto a guardar Eu fecho Eu abro E volto a guardar Eu abro Durma pequenino Durma lindo sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir Ele quer dormir E o sonho travesso Ele não quer vir Durma pequenino Durma lindo sol Durma lindo sol Durma pedacinho Do meu coração Oração Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir Fecha seus olhinhos E eles voltam a abrir Durma meu menino Durma o meu sol Durma pedacinho Do meu coração A coruja A coruja faz Todos em silêncio Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Faz Todos em silêncio Como a coruja Que faz Que faz Que faz Que faz Vou 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 Que vou Rimando Por aí Leve-me 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 É a vida É um sonho Sim Vou 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 Que vou Rimando Por aí Leve-me 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 Deve-me Leve-me A vida É um sonho Leve-me 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 A vida É um sonho Sim Leve-me Leve-me A vida É um Sonho Sim Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava